Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal E hoje um vídeo especial pra quem vai jogar o pré-release que tá acontecendo aí nesse final de semana Eu vou jogar o pré-release de A Guerra dos Irmãos no domingo, dia 13, lá na Epic Game A maior e melhor loja de card games desse Brasil Espero ver vocês lá Eu sei que os ingressos já tão acabando, tem poucos ingressos sobrando Então se você tá vendo esse vídeo, é de São Paulo Quer fazer parte aí da maior festa, né, do Magic, de lançamento de uma nova coleção Corre lá no site, o link pro site deles tá aí na descrição Mas se você quiser, for de outro lugar, outro lugar do país Não puder vir jogar o pré-release aqui em São Paulo, na Epic E mais quiser comprar cartinhas ou até material, né Compre lá na Epic que a nossa parceira vem apoiando bastante o canal Vai ter bastante unboxing aqui semana que vem, nas próximas semanas pra vocês E se vocês quiserem comprar cartinhas avulsas lá da nova coleção Ou de qualquer outra coleção de Magic Vocês tem o cupom PLANINALTA pra 5% de desconto, beleza? Hoje eu vim dar algumas dicas para o pré-release Mas são dicas que servem também para o selado no Arena Eu tô aqui com acesso antecipado ao Arena Por isso tô podendo fazer esse conteúdo Inclusive queria agradecer muito ao Wizards por isso O que que é o selado? Selado, ele é um dos formatos que a gente chama de limitado Tem o draft e tem o selado O selado é onde você abre 6 boosters E você monta um deck a partir daqueles boosters No caso do pré-release, esses 6 boosters vêm dentro de uma caixinha bem legal Que é o kit de pré-release Ele vem com um dado, vem com um folhetinho explicando E vem com uma cartinha promo Nesse pré-release você pode escolher entre Team Urza ou Team Mishra Só que a diferença entre esses dois kits é apenas cosmética Não tem nenhum booster diferenciado, diferentão Então você pode ir pelo que você achar melhor aí Team Urza ou Team Mishra Eu escolhi Team Urza, mas honestamente Eu não sou muito fã de nenhum dos dois Eu acho que são dois irmãos que causaram muitos problemas aí Para dominar, é meu plano querido, meu plano favorito Então é isso O que que você vai fazer? Você vai abrir o seu kit de pré-release E ali dentro vão vir os 6 boosters, tá? Obviamente que aqui no digital, no Magic Arena, é muito mais fácil A gente pega, compra a gema Ele já abre tudo de uma vez só para a gente E a gente pode ir dando uma olhada Mas a minha primeira dica é para que você preste atenção nos arquétipos Toda coleção, ela tem arquétipos O que que são arquétipos? É aquela combinação de cores Que tem uma estratégia que favorece você montar decks para ela Obviamente que no selado você vai depender muito mais da sorte De abrir cartas dentro de um arquétipo e ter um deck sólido Do que você montar como se fosse um draft escolhendo o que você quer Então, primeiramente, você precisa ter um pouco dessa sorte Mas se você já tiver um conhecimento prévio de quais são os arquétipos da coleção Na hora de separar as cartas você já consegue visualizar muito mais rápido Por exemplo, aqui a gente vai ter no azul e branco o arquétipo dos soldados Então você quer reunir muito bicho e atacar por terra e pelo ar Tem vários soldados que tem voar, tem outros soldados que dão voar para alguns soldados É um arquétipo que, tanto em cartas raras quanto em cartas incomuns e incomuns Tem cartas boas Então você vai normalmente montar decks um pouco mais agressivos Lotar a mesa de bichinhos e ficar batendo o tempo todo No preto e azul, você vai ter a ideia de comprar mais de uma carta Então você vai ter algumas cartas que tem sinergia quando você compra a segunda carta no turno E você vai precisar procurar ali dentro da sua pool Cartas que fazem você comprar mais de uma carta por turno Tem a carta normal e vão ter outras cartas que vão fazer você comprar mais uma carta Então isso você precisa procurar para fazer uma sinergia legal nesse arquétipo Depois a gente tem o preto e vermelho de sacrifícios Normalmente você vai colocar muitos artefatos Tem várias cartas que fazem as power stones E aí, às vezes você não vai conseguir usar as power stones para fazer grandes criaturas artefatos Mas você pode usar elas para serem sacrificadas E aí nisso você ativar habilidades de outras criaturas Nós vamos ter o vermelho e verde Que normalmente são decks de criaturas grandonas, bombadas Então você vai ter o atropelamento mecanizado Você vai usar as pedras de energia para colocar ameaças muito grandes o quanto mais cedo em jogo Então procura ali na tua pool cartas de early game Que é o começo do jogo, turno 1, 2 e 3 Que vão ou te gerar mana ou colocar power stone Acelerar o seu jogo de alguma forma Para que você possa jogar cartas de custo 7, 8 e 9 No turno 5, 6, entendeu? Por ali E aí depois a gente tem o branco e verde Que são artefatos em campo Você vai ter várias cartinhas ali Que quando entra artefato em jogo elas fazem alguma coisa Tem uma carta branca que quando entra artefato dá voar para uma criatura alva Essa carta é muito boa em comum Tem outra carta em comum Verde e branco Que quando entra artefato você bota o marcador mais um, mais um e outra criatura Então procure Se você tiver com essas cartas chaves desse arquétipo Pode ser uma boa ir para essa ideia Tem o preto e branco Que eu adoro também jogar de preto e branco no limitado No selado, porque normalmente é um deck que é mais mid-range Você vai botar coisa ali no começo do jogo No meio você vai botar algumas ameaças Ou até dar algumas remoções fortes Tem bastante remoção no preto e branco normalmente nas coleções Você vai colocar seu exército Mas não tenha medo de encher o cemitério Então tem várias cartas que voltam criaturas do cemitério para o campo de batalha Que voltam criaturas do cemitério para a sua mão Então é um tipo de arquétipo que você vai ter que saber muito bem trocar Fazer os combates bons, sabe? Vale a pena às vezes você trocar uma criatura sua pela do oponente Porque a sua vai voltar mais para frente A dele não Então fica esperto com isso O azul e vermelho normalmente são decks difíceis de se montar Precisa um pouco mais de conhecimento de jogo Então se você é uma pessoa iniciante Eu não indico muito se eu montar o azul e vermelho A não ser que sua punha esteja muito boa, muito forte no azul e vermelho E não tenha muitas outras coisas Nessa coleção o azul e vermelho tem uma mecânica muito legal que está voltando Que é a destreza Então toda vez que você conjura uma mágica que não seja de criatura A criatura que tem destreza vai ganhar mais um mais um Isso é forte demais Mas aí você tem que pensar que você precisa ter um equilíbrio Entre uma certa quantidade de criaturas E uma certa quantidade boa também De mágicas que não sejam de criaturas Para você conseguir ter ali o equilíbrio E subir o poder das suas criaturas No preto e verde normalmente Onde tem grandes bichos e também recurso de cemitério Então tem bastante coisa aqui Que joga com cemitério Você vai fazer carta que vai botar a carta do topo do seu grimório no cemitério Depois vai devolver do cemitério para sua mão Eu acho um arquétipo um pouco difícil de se jogar Também, o preto e verde quando usa muito cemitério Mas dependendo do que você abrir ali na sua pool Às vezes vale muito a pena Porque normalmente preto e verde são cores que tem criaturas muito boas Tem bombas muito boas E se você tem aquela bomba que seu oponente vai remover E você consegue voltar ela do cemitério para sua mão Para o campo Cara, vai ser muito chato para o seu oponente ganhar o jogo Eu já joguei contra decks pretos e verdes Que eu removi a mesma criatura tipo umas três vezes E o meu oponente voltava ela o tempo todo E aí eu acabava minhas remoções e não conseguia ganhar o jogo Bem, por último temos mais duas O Boros, que é o branco e vermelho Que é o desenterro agressivo O vermelho e branco, na verdade Ele sempre tem uma proposta de ser muito agressivo E aqui não é diferente Você vai querer curvar, botar a criatura no turno 1 Turno 2, turno 3 Bater, bater, fazer truque de combate Subir o poder da criatura E fechar o jogo o mais rápido possível E por último tem o azul e verde Que normalmente são cores de aceleração de mana O famoso ramp e aqui não é diferente Aqui você vai ter criatura, você vai ter artefato Você vai ter mágica Várias coisas que aceleram o seu jogo no começo Para você poder fazer depois seus bichões Então se atente bastante aí nesses arquétipos Dê uma estudada com calma Para que na hora que você abra o seu kit E aqui eu vou até fazer um exemplo aqui de abrir um kit Você ter uma ideia do que você pode montar dentro daqueles arquétipos E principalmente o que você pode esperar Quando você ver essas cores do outro lado Pô, você está montando um ramp Você está vendo que do outro lado o cara está de vermelho e branco Você sabe que ele vai te agredir Então você sabe que se você segurar o jogo ali no comecinho Fizer umas boas trocas Quando você tiver um ramp suficiente para fazer um bichão Ele dificilmente vai conseguir bloquear o bichão Ó, 6 boosters Mesma coisa no kit, tá? Lembre-se que você vai abrir normalmente Uma rara ou mítica por booster Então você não pode depender tanto de rara e mítica É, óbvio que vem a carta promo Que também normalmente é uma rara e mítica E nessa coleção a gente tem um extra Que são as cartas lá De artefatos especiais, né? Para comemorar aí o passado do Magic the Gathering Então a gente vai abrir aqui Já aparece as 6 primeiras cartas para a gente Então, ó Temos aqui Essa carta aqui É uma Ela é uma carta que pode ser branca, né? Se você pagar 2, ela custa 2 barra 2 Protótipo É uma mecânica muito forte nessa coleção também Mas normalmente se você for usar ela em outros decks Ela é só um custo 5, 4, 5 vigilância É muito forte Espada do Miude, né? Isso aqui Não sei se vai ser tão forte, né? Nesse deck Mas é uma carta boa, por exemplo Muito boa para Commander, né? Coroa do Transmutado Também não sei se é uma carta muito forte Eu não sou muito fã de equipamentos Eu não sei que o equipamento seja muito forte Chamando a Fauna Pode ser uma carta interessante Mas eu também não acho Que vai ser Guerra Mecanizada Vermelha Se uma fonte vermelha é um artefato Se você controla a causaria dano E o oponente é uma permanente Controla a clã daquela quantidade mais 1 Isso pode ser interessante E a Ashnod Custa 1 barra 1 1 barra 1 Toque Mortífero Toda vez que ela ataca Você pode sacrificar outra criatura É isso Cria uma ficha de energia E se eu paga 5 Exile 1 cartas do cemitério Cria uma ficha de zumbi Então entra bem no arquétipo ali BW No arquétipo Principalmente Preto e verde Não gostei muito Das minhas cartas raras Normalmente a gente quer torcer Para abrir cartas raras Ou míticas Bombas Então A gente vai ter que Depender muito aqui Das cartas incomuns, né? Então é basicamente O que a gente vai fazer aqui É dar uma passada Nessas cartas Ó Tem bastante carta branca Interessante Ó Custo 1 Custo 2 Custo 3 Ó Duas custo 3 aqui Que normalmente ela vai custar um pouquinho mais Então assim Tem uma curva boa no branco É... No azul Nossa A gente abriu um oficial Então talvez um azul e branco Pode ser uma boa Tem um soldado aqui Ele é um soldado Esse humano soldado é muito bom Tem esse cara que é uma comum Pode ser uma bomba, né? Mais um soldado aqui E aqui a gente tem, ó Um soldado Dois, três soldados Quatro, cinco soldados Cara Bastante soldado nessa pool Interessante Pode ser que Venha a calhar fazer um BW Mas vamos ver o preto O preto tem uma remoção legal Desfigurar menos dois, menos dois Ó Recursão de cemitério Devolar teto Criatório do cemitério pra sua mão Criar uma ficha incolor De soldado É... Devastador sucateado, né? Quando você compra uma E perde um de vida Tem que desenterrar É... Vermelho Vermelho parece que tá interessante, hein? Custo 3, 4, 3 atropelar Os jogadores não podem ganhar vida Isso aqui é forte Isso aqui é legal Então O que acontece? Aqui no Arena A gente tem uma forma forte É fácil de visualizar as cartas Quando você for abrir essas cartas Na sua pool do kit O que que é o ideal Você fazer? Essa aranha é muito boa É esse aqui Soldadinho que eu falei, né? Explicando lá Os arquétipos Verde e branco Quando eu tenho artefato Coloco marcando mais uma zona criatural É bom também É... Então o ideal aqui É... É... Quando você estiver abrindo O seu kit Você primeiro vai separar A sua pool Quando for abrindo as cartas Por cor E depois você separa elas Por custo de mana E aí você vai vendo Quais que são as cores Que tem a curva Mais bem preenchida E aí, obviamente Depois de você ver Quais são as cores Que tem as curvas Mais bem preenchidas ali Você vai procurar Pelas bombas Por exemplo Esse cara aqui pra mim É uma bomba Ah, Thiago Mas ele é só um 2, 3 voar É, mas Você pode virar Toda vez que ele ataca Ele bota uma criatura Quando você vira Três criaturas Três soldados Ele compra uma carta Isso pra mim é uma bomba Esse gigante aqui É uma bomba Ele pode ser um 9, 9 Pode ser um 6, 6 De qualquer forma É uma bomba Né? Então é bom procurar Eu acho que esse 4, 3 aqui É uma carta muito boa Quase uma bomba Mas, né? Enfim É um 4, 3 atropelar Essa guerra mecanizada Eu não sei o quão Ela pode ser boa, né? Se a gente não tem Tanta fonte vermelha assim Se a gente tivesse Mais fonte vermelha Poderia ser ótima Mas eu acho que aqui Não cabe muito Então a gente meio que Perder um slot de rara, né? Tem crescimento desenfreado Pode ajudar a gente É... Aranha Esse bicho aqui Custo 10, 10, 10 Alcance e atropelar Isso é uma bomba Claro, o exemplo de uma bomba Que a gente gostaria De acelerar bastante Nosso jogo Então Basicamente é isso É... Dicas finais, né? Não esqueça de Obviamente levar Se você for jogar O pré-release, né? Levar shield É... Levar playmatch Levar uma deckbox extra Pra guardar só as cartas Pra proteger suas cartas É importante ter É... Esse tipo de material Pra você poder conseguir jogar ali Sem estragar suas cartas Sem prejudicar ali O seu jogo Ah, Thiago Se eu não tiver Normalmente a loja que vocês tiverem É... Vai estar vendendo Então talvez vocês podem se preparar Pra chegar Um pouco mais de antecedência E adquirir esse material É... E não tenha medo É... De mudar O deck, tá? Tanto no arena Quanto no pré-release Se você jogou a primeira partida E achou que seu deck Está uma bosta Ou então você Viu que não Encaixou muito uma carta Não tem problema A sua pool toda De carta Você pode mudar ela completamente Peça dica Para as pessoas Peça ajuda Se você é uma pessoa Um pouco menos experiente Algum amigo Ou até... Às vezes até o próprio As pessoas que estão Atendendo na loja Podem te ajudar Então peça ajuda Que eu tenho certeza Que as pessoas vão te ajudar No pré-release E você vai poder montar Um deck ali Se você não montou Um deck legal Logo de início Você vai poder melhorar O deck Ao longo Ali Do evento Espero que vocês se divirtam Muito no pré-release E obviamente Se vocês Forem jogar Na Epic Venham trocar uma ideia Comigo Vai ter vlogzinho De jogo Então esperem aí Que nas próximas semanas Vai sair um vlog Bem legal De como foi Esse evento lá E eu espero Que todos vocês Se divirtam Muito Gostaram desse vídeo Querem mais vídeos Como esse Deixa aquele likezão Deixa nos comentários Mais alguma dica Alguma dúvida Sobre pré-release Ou sobre selado E se não são inscritos Ou inscritas no canal Se inscrevam aí Para a gente bater Os 16 mil inscritos Em breve É isso aí Beijo no coração de vocês Até a próxima Falou Valeu Tchau Tchau Tchau